Se você quiser vencer Se você quiser vencer Aprendi que você na vida é uma opção E que Jesus te ama tanto E não vai deixar você rair no chão Há uma esperança para aquele que resolve enfrentar Vencer a luta, ir em frente sem ter medo de chegar Serrar o punho, pisar firme, decidir o que vai ganhar Saltar muralhas e vencer Com a firmeza no olhar Dizer o sim quando for não Dormir no meio do sofrer Escrever o livro na prisão Por os gigantes pra correr Fazer enfeite com as armas do inimigo e vencer Há uma esperança em Jesus Se você decidir vencer Há uma esperança Aprendi que vencer na vida é uma opção É uma opção Que Jesus te ama tanto E não vai deixar você rair no chão Há uma esperança Há uma esperança para aquele que resolve enfrentar Vencer a luta, ir em frente sem ter medo de chegar Serrar o punho, pisar firme, decidir o que vai ganhar Saltar muralhas e vencer Com a firmeza no olhar Dizer o sim quando for não Dormir no meio do sofrer Escrever o livro na prisão Por os gigantes pra correr Fazer enfeite com as armas do inimigo e vencer Há uma esperança em Jesus Se você decidir vencer Há uma esperança em Jesus Há uma esperança em Jesus Há uma esperança para aquele que resolve enfrentar Vencer a luta, ir em frente sem ter medo de chegar Serrar o punho, pisar firme, decidir o que vai ganhar Saltar muralhas e vencer Com a firmeza no olhar Dizer o sim quando for não Dormir no meio do sofrer Escrever o livro na prisão Por os gigantes pra correr Fazer enfeite com as armas do inimigo e vencer Há uma esperança em Jesus Se você decidir vencer Há uma esperança Há uma esperança Há uma esperança Há uma esperança em Jesus Se você decidir vencer Há uma esperança em Jesus Há uma esperança em Jesus Há uma esperança em Jesus